Não dá pra esquecer teus olhos Nem todos os beijos que você me dá Não dá pra esquecer o cheiro O ouro do cabelo a me iluminar A vida passa tão sem graça Mas quando você tá perto fica tudo bem Eu corro a duzentos por hora Mas se é pra te ver mais cedo eu posso ir Vem mais a mim Solta, eu quero ver vocês! Solta a voz aí! Vem! Solta, eu quero ver vocês! Solta a voz aí! Solta a voz aí! Solta a voz aí! Solta a voz aí! Um dia te levo comigo E de saudades suas eu não choro mais Quem tem amor assim distante Não tem o bastante pra sobreviver Pra todo mal da minha vida Pra curar qualquer ferida Meu remédio é você Pra todo mal da minha vida Pra curar qualquer ferida Meu remédio são vocês E tá na hora de você voltar pra mim Dá mais uma só! E dá mais uma chance pra nós dois Meu bem a gente já se machucou demais Passou da hora, velho Passou da hora, velho! Está na hora de voltar atrás Melhor deixar falar a voz do coração Do coração Preciso de você Preciso de você Preciso de você Morando escondido É tempo perdido O amor não é jogo de azar E a gente ainda se ama Está escrito no coração A nossa picaça Já perdeu a graça Chega de som Essa eu não sei se vocês conhecem Assim ó Eu tive um amor Vou deixar só com você Vou até tomar um O amor tão bonito E aí? Daqueles que marcam Com sabor de saudade Sério? Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais E hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Vem! Que nem sou tão Olha! Que nem sou mais Lindo demais! Lindo demais! Obrigado.